rapaz, é... você tá fazendo errado desculpa, mas tá fazendo errado, desculpa enfim, você não pode entrar no game de cripto pra fazer migalha, mano não, eu quero fazer um dinheirinho, meu irmão tu tem que ir pra mudar de vida pessoal, vocês estão aí tá acabando a live, tem menos pessoas, o pessoal sai da live mas você tá aí presta atenção, mano, que eu vou falar pra vocês você tem 30, 40 anos 50, eu já dou esse exemplo sim pessoal tu não tem opção tu precisa tentar algo novo, mas tentar entrar de cabeça esse lenga-lenga de dúvida, indecisão não vai fazer você ter resultado, se você não resolveu a tua vida, ó pessoal, se tua vida não tá resolvida hoje eu vou falar isso, vai doer, mas vai ser pro seu bem se você homem, principalmente olha pro teu filho, pra tua mulher, pra tua família pra tua mãe se sente fraco você olha e você fala assim, caramba eu tô com 30, tô com 35, 40 anos 20 e poucos anos, não construí absolutamente nada a maioria das pessoas aqui não tem nada e tá tudo bem, calma que eu vou chegar lá nada um gato puxar pelo rabo nada e as vezes você olha e fala, caramba, mano, como que eu vou mudar de vida porque, ó, eu trabalho CLT meu dinheiro só dá pra pagar conta não sobra nada tô perdido, como que eu vou construir minha vida e é a realidade 90% dos brasileiros o que eu tô te ensinando é que pra você mudar mudar de vida você tem que mudar as pessoas que você ama você tem que tentar algo diferente do que a maioria faz correr riscos que a maioria das pessoas não querem correr e ter paciência esperar o resultado vir você não pode entrar no mercado cripto pra fazer um troco você tem que entrar no mercado cripto pra mudar de patamar que foi o que eu fiz mudar de vida e tomar essa decisão e falar, quer saber? se eu fiquei 40 anos perdendo tempo trabalhando CLT 35 anos agora eu vou entrar no mercado de cabeça pra fazer dinheiro e eu não vou falar nada pra ninguém dane-se eu vou fazer o negócio acontecer e vou fazer e vou estudar vou entender não vou fazer louco mas vou entender eu vou fazer o negócio acontecer esse negocinho ai, põe dinheirinho e tal até vai mas não muda de vida por isso que eu tô aqui hoje por isso que eu tô aqui hoje porque eu tomei essa decisão então o cara que põe dinheiro já pensando em tirar acabou não ganha dinheiro não ganha dinheiro não ganha dinheiro mas esse movimento de altcoin ele é inevitável essa liquidez de memecoin essa liquidez de altcoin de bitcoin vai ser migrada ser dotada pra memecoins pra altcoins quem vai ganhar dinheiro com isso? eu não sei quem tiver posicionado quem tiver posicionado entendeu? então é nisso que eu acredito nós ainda vamos ver esses estágios aqui em cima que vão ser determinantes pra você ganhar dinheiro dentro do mercado entendeu? é isso tem alguns ativos na carteira que a gente tem que mudar por exemplo o mercado vai mudando a gente tem que ir adaptando e mudando ele não tem jeito não dá pra você ter uma carteira eterna dentro do mercado você vai ter que ir mudando algumas coisinhas por causa disso ou porque aconteceu algum BO ou porque o projeto tá com algum problema e você vai acompanhando vai pôndo uma alertinha lá vai diminuindo posição e aí você vai ajustando não tem jeito tem que fazer isso tá?